Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tem a primeira porta aberta dessa base ali, quer descer em cima? Eu tenho escada para voltar O problema é que ele não nasce em cima, quando eu pedir para ele matar os dois Uma rocket ou alguma coisa Vou ficar no alto Peguei informações aéreas Chelsea aqui É aqui mesmo que ele mora? Poxa, eu ia raidar nem sabia Ué, ele não pediu para nós ir raidar ele? Sabia que eu tinha trazido o loot Tem uma escada para subir na base? Não, só para eu entrar e sair aqui por fora Quebrar mais uma porta aqui Mas acho que pode ser a base dele sim, que tem porta blindada em cima de quem faz petroleira E não tem o que me explicar essa bolsinha aqui fora, recém-morto Eu peguei gasolina para repor aqui qualquer coisa, 150 É a base dele mesmo, cadão Tudo ligado às fornalhas com os furos aqui Pode descer aí que ele está... Aham, ele está fora Nossa, a merda desse centro de fogo ali me ferrou para ir para cima, cara Caraca, seis jupi-jupi, mano E agora, cara, eu tenho quatro peidos Será que é essa porta aqui ou é a porta de cima? Eu acho que ele vai para baixo ainda, não? Vou gastar mais essas quatro peidos aqui Faz tempo que eu não tomo na cara Nossa, está bem aqui o loot do cara, velho Eu vou buscar a loot? Aham, cadão, você busca lá o loot? Leva esse aqui, ó Leva a L-9-6 também Se você ouvir o barulho de porta, é em cima, hein? Aham Ó Vai ficar noite, ele vai vir, hein? Vou ter que agilizar Vai ficar noite, ele vai vir sagaz Chegou, chegou Chegou, chegou Tomou Já caiu, se matou Ah, ele vai nascer na cama então Matou Tá caído lá, porra Matei ele Boa Ui, se eu dou um passo a mais, tinha morrido para a trepa Se eu dou um passo a mais, tinha morrido para a trepa Nossa, ele tinha um rocket aqui para prender Ah, você não tem madeira, cara? Tem que limpar a autorização nessas treps e ligar elas Ah, boa ideia, cadão Pera aí que já vamos fazer isso aí Ué, ele não pediu? Toda essa cama está em você Ó, bala explosiva, bateu aqui Tá julizando já Porra, não tem metal nessa jossa, cadão Bom, ele está aqui já Deve estar na parte de cima Tem que trancar aí com o porta Aí que está o problema Tem blindado e engrenagem Não, blindado e blindado achei Engrenagem achei Tem mesa 3 Ah, mesa 2 Ah, eu acho que ele foi buscar o luxo dele lá fora, hein, mano É, porque a cama dele já era Deu CD Esse aqui é o Boyce Esse mesmo Ah, não tem nem Aqui, ó, tem metal sim Tem metal sim, GG Dá para fazer aqui a primeira porta L, é você? Ó, falei É ele Ele vai vir com tudo para cá, hein Vai Desceu em cima? Não Está lá fora ainda Ah, então está tranquilo Já era Matou ele? Aham Boa Eu acho que eu matei Eu não achei O liga e desliga dele aqui Da e-centre Estou jogando tudo fora aqui, hein Não estou vendo o corpo, mano Então pode ser que ele não tenha morrido É, eu dei peito e headshot Trancou tudo já? Você que está no segundo andar? Eu, aham O loot dele está trancado Vou quebrar essa outra porta Que a gente tem alguma coisa aqui Vou pegar aquele loot dele ali fora Achei bancada 3, hein Boa Eu consigo aí fazer as coisas Se você der cover Aqui eu já achei uma porta blindada Boa Eu estou aqui dentro Faz uma lanterna para mim Que eu vou ficar assim Calma aí, galera Calma aí que nós vamos fazer um lacreixo nele Esse aí vai chorar já Vai que está Ó, vou limpar as ATT Que eu autorizei Beleza É que eu não achei A parada de onde ele liga Acho que não está nem funcionando Essas coisas Vou sair lá fora Ele pode estar aí na frente Que ele pegou o loot Tinha que pegar o loot dele Ah, aqui dá build block Mais bala explosiva Uma porta feita Dupla Boa Pronto Se ele nascer Ele vir aqui para cima Ele já não sai da base Beleza Ele deve estar pegando o loot dele lá fora Deixa eu ver se ele está ali fora Fechou ele Matei Boa O loot dele está ali Aqui Só vê se ele tem que estar com alguma coisa aqui Cuidar também Que se ele não está chamando ajuda no chat Deslogou Deslogou? Deslogou Eu falei Vai chorar? Ele deslogou Onde está o loot dele? Eu não estou vendo Ali Lá Ali No meio da árvore Ele foi subir de L Ele deu um headshot E uns peitos Né? Que é M2 Nossa LR Mais um pack de bala Caramba Que copê da vida Ele falou assim Estou aqui no deserto Aí ele começou a mandar EZ 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 Estou aqui no deserto Aí ele falou Onde você está? Eu falei Estou no oil rig Largue Aí daqui a pouco ele volta de ele Bota de ele Não vou ver o cara dele Essa foi igual a de cada um Essa foi igual a de cada um O cara passa a localização da base Fala Venha me raidar E chora Não aguentou? Nunca passa a localização da tua base Galera Às vezes tem o último E cada um Lazarento Não está nem aí com o loot Vai com tudo Vai com tudo